E um caminhão tombou no bairro José Mendes, impactou o trânsito da região, foi carga para todo lado, uma situação dramática realmente. A Tainá Cloque está ao vivo lá e vai atualizar informações. A carga ainda está por aí, Tainá? Oi, Polito. Sim, a carga ainda está por aqui. Esse caminhão tombou faz mais ou menos uma hora, segundo os moradores, e desde então eles estão sem luz aqui no local, nessa rua que fica aqui no bairro José Mendes. A gente vai mostrar para vocês. Os moradores relatam que estão sem luz, já que o caminhão, quando acabou descendo da rua, pegou não só duas casas, dois muros das casas, como também um poste. Por isso afetou toda a fiação que tem por aqui na rua João Honorato Soares. Toda essa carga também com vidro, que está bem perigoso, há pouco a guarda municipal chegou aqui para manter a segurança do local, eles não quiseram falar conosco. E outra reclamação dos moradores é que, desde que isso aconteceu e que estão sem luz, eles ligam para a Selesc, mas ainda não obtiveram qualquer retorno. Então, eles estão bem aflitos. E também por conta de todo o vidro espalhado por aqui, o cheiro também já está forte. Segundo os funcionários, eles estavam descarregando todas essas bebidas em uma mercearia. Quando o caminhão acabou cedendo, estava muito pesado, apesar de que estava com o freio de mão acionado, também estava calçado, mas o peso foi maior. Segundo os funcionários também, dois deles estavam em cima do caminhão retirando esses produtos e conseguiram pular do veículo e, felizmente, ninguém se machucou. O motorista também não estava dentro do caminhão. Então, felizmente, ninguém se machucou, mas, segundo outro morador, essa tragédia já estava anunciada, já que a rua é bem íngreme, muitos caminhões passam por aqui e é uma reclamação já de longa data dos moradores e que relatam que, uma hora ou outra, isso poderia acontecer. A gente vê que tem muitas ruas assim aqui em Florianópolis e isso realmente pode acontecer por conta do peso que o caminhão carrega e toda essa situação que, infelizmente, afeta a vida dos moradores aqui do bairro José Mendes da Rua João Honorato Soares. Agora, eles estão esperando que, em breve, a luz possa retornar aqui. Não sabemos ainda um parecer da Selesc. Inclusive, se recebermos alguma nota, a gente volta aqui ao vivo para dar um parecer para os moradores, para todos que estão nos assistindo aqui no Balanço Geral. E, por enquanto, essas são as informações que a gente tem agora, Polito. Infelizmente, ninguém se machucou, mas o estrago foi grande tanto nos muros das duas casas que foram atingidas quanto nesse poste que a gente acredita também que vai demorar algum tempo para ser tudo restabelecido aqui para os moradores. Obrigado, está aí na clock atualizando informações ao vivo para a gente aqui no Balanço Geral. Que confusão, né? Vale a reflexão para as empresas que transportam cargas, todos os tipos de cargas. Gente, temos alguns lugares bastante peculiares que exigem a movimentação e a logística de veículos menores. A gente quer colocar um caminhão muito grande num ponto onde não é possível manobrá-lo, né? E as equipes acabam se colocando, inclusive, em risco, colocando em risco as pessoas. Graças a Deus, nada aconteceu, mas vale, sem dúvida, a reflexão para todas as empresas que realizam entregas, seja de bebidas, de outros materiais, seja de construção, para que veículos menores, mais adaptáveis, possam circular em pontos como esse.